Aumentando seu conhecimento, motor ciclo diesel, funcionamento. A característica construtiva principal é possuir alta taxa de compressão, começando com 16 por 1 até mais ou menos 24 por 1. Isso explica o aumento da temperatura do ar quando comprimido. O motor possui um ciclo de 4 tempos. Os motores de ciclo diesel 4 tempos apresentam o sistema de lubrificação, sendo o carto o depósito de óleo lubrificante do motor. Ele realiza o ciclo de 4 cursos, o que implica em 2 voltas, ou seja, 720 graus, da árvore de manivela ou vila brequim. Primeiro curso ou tempo. Admissão. Opção se desloca do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Neste curso ocorre a admissão somente de ar no cilindro. Durante o processo, a válvula de admissão está aberta e a válvula de descarga está fechada. Segundo curso ou tempo. Compressão. Compressão. Opção se desloca do ponto morto inferior para o ponto morto superior. Neste curso ocorre a compressão do ar. As válvulas de admissão e descarga estão fechadas. A compressão do ar na câmara de combustão produz elevação da temperatura. No fim da compressão, para a relação volumétrica de 18 por 1, a pressão é de 40 a 45 kgf por cm² e a temperatura é de aproximadamente 800 graus Celsius. A injeção do combustível na câmara de combustão é feita pelo bico injetor. Imediatamente após a injeção, o combustível se inflama devido ao contato com o combustível com o ar aquecido, iniciando-se a combustão. Terceiro curso ou tempo. Expansão. Combustão. A opção se desloca do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Neste curso ocorre a combustão da mistura, ar e combustível. As válvulas de admissão e descarga são fechadas. À medida que o processo de injeção está ocorrendo, o combustível vai se inflamando, aumentando a temperatura dos gases que tendem a se dilatar cada vez mais. Durante a expansão, o pistão é acionado pela força de expansão dos gases, transformando a energia térmica em energia mecânica. A força vindo da expansão dos gases é transmitida para a árvore de manivela, através da biela, promovendo assim o movimento de rotação do motor. A expansão é o único curso que transforma energia. Quatro curso, descarga, tempo de escape. Os pistões se deslocam do ponto morto inferior para o ponto morto superior. Neste curso ocorre a descarga dos resíduos da combustão. A válvula de admissão está fechada e a de descarga está aberta. O movimento ascendente do pistão expulsa do cilindro os resíduos da câmara de combustão, através da válvula de descarga. Qualquer dúvida, deixe seu comentário no canal. Compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Deixe aquele like daquela força no canal. Obrigado, amigo. Obrigado.